Pessoal, a denúncia que o Bibiano fez agora, lembrando que ele foi o coordenador da campanha do Bolsonaro, é muito sério. Ele revelou que o Moro já vinha discutindo com o Paulo Guedes, antes do primeiro turno, em pelo menos cinco ou seis vezes, sobre a possibilidade dele virar ministro. Ou seja, já havia um convite para o Moro virar ministro do Bolsonaro, antes das eleições. E o Moro agiu, portanto, como candidato a ministro. Ele inventou novamente coisas do Palocci para prejudicar o Haddad, não permitiu que o Lula desse entrevista na Folha de São Paulo, isso depois de ter agido de má fé e prendido o Lula para poder ajudar Bolsonaro, sendo o Lula inocente, provado agora que não poderia estar preso porque a Constituição não permite, e por isso ele foi solto. Agora vejam a gravidade desse fato. E pior, o senhor Moro veio aqui na Câmara Federal e no Senado, e em ambos os casos disse que não tinha recebido convite, nem sondagem nenhuma, anterior ao primeiro turno das eleições. Ou seja, o Moro mentiu, mais uma vez, para os congressistas brasileiros. Eu estou fazendo um requerimento, convocando o Moro para vir à Câmara Federal, na Comissão de Administração Pública e Trabalho, para revelar de fato como foi essa tramóia que aconteceu durante o período eleitoral. E convidando o Bebian para que ele faça aqui a denúncia que fez já aos jornalistas.